Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, eu tenho 30 anos, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os dois novos protetores coreanos da Innisfree, que são super lançamentos. Então galera, a Innisfree lançou no final de 2022, esses dois protetores, super lançamentos da marca, já achei os links, já comprei, já testei por mais de um mês, e agora eu vim contar tudo pra vocês, comprei ele na Shopee, direto da Coreia, de lojas coreanas, então vai estar aqui na descrição do vídeo de onde eu comprei, tudo certinho, as lojas que eu confio, é só clicar que vai direto pra lá, chega aqui no Brasil mais ou menos em um mês, e como são baratinhos, o risco de ser taxado é muito pequeno, nunca fui taxado em nada que eu comprei na Shopee, porque eu nunca comprei assim, é muito acima de 200 reais, então super tranquilo, sempre tem cupons, lá no meu Instagram eu sempre coloco cupons de desconto, então dá pra pagar aí bem baratinho, esses aqui estão na faixa de 60 reais, se colocar algum cupom vai cair aí pra menos de 60, eles vêm 50ml em cada tubinho, já vou começar falando das embalagens, os dois tem assim o mesmo tubinho, só muda a cor, esse daqui ele é 100% físico, então ele tem essa cor mais verdinha, esse daqui ele tem 4 filtros solares, 3 filtros solares são químicos e um é híbrido, então assim, ele é quase como se fosse 100% químico, e daí ele tem essa cor mais azulzinha na embalagem. Eu vou começar falando dessa versão 100% física, porque foi a que eu menos gostei, e eu vou explicar pra vocês porque que eu menos gostei dela. Essa versão aqui tem só um filtro solar, porque ela é 100% física, e colocaram só o óxido de zinco como filtro solar nela, então esse daqui é o único filtro que tem nela, e geralmente os filtros solares físicos, eles têm a tendência de ter assim um acabamento um pouco mais pesado, de ser mais grossinho, e de deixar whitecast, e como eles deixam whitecast, as empresas aproveitam e fazem ele de versão TANUP, esse daqui é uma versão TANUP, e o que é a versão TANUP? São versões pra dar uma corrigida no tom da pele, e esse daqui, ele tem a correção da pele vermelha, então eles aproveitaram e colocaram um tom meio verdinho nele, porque já que ele vai deixar whitecast, então pelo menos que ele corrija um pouco aí o tom da pele, então deixaram ele com uma cor verdinha, pra corrigir quem tem pele vermelha, então ele não vai funcionar em todos os tons de pele, se você tiver um tom de pele mais escuro, acho que ele não vai funcionar bem, a menos que você passe aí uma base por cima, né, uma coisa com cor por cima, daí tudo bem, mas ele tem essa correção de cor, ele tem uma cor verdinha pra corrigir a vermelhidão da pele, e eu não gostei tanto dele, porque ele deixa, né, essa cor aí por cima da pele, eu não achei que ele me deixou assim tão branco, mas ele deixa assim um pouquinho, dá pra perceber, e o que eu sinto é que quando eu passo ele, eu vou sentindo ele na pele durante o dia, sabe, eu sinto que ele tá ali por cima da pele, porque eu acho que é realmente que vem desse filtro, né, uma característica desse filtro 100% físico, que você sente ele ali por cima da pele, ele é mais grossinho, né, mais pesado do que um químico, mas ele seca bastante, tanto que a empresa fala que uma coisa que incomoda é os coreanos nos protetores físicos, é que eles são muito secos, então aqui ela tentou colocar coisas pra não deixar ele tão seco, mas em mim ele realmente ficou bem sequinho, então quem quiser um protetor mais sequinho, e que tiver uma pele mais clara aí, né, que vai querer essa correção do tom vermelho, pode gostar desse daqui, porque ele é mais sequinho, e ela colocou aqui ingredientes pra deixar ele muito bom pra quem tem pele sensível, então ele é direcionado pra quem tem pele sensível, ele não tem fragrância adicionada, o cheiro dele é um cheirinho assim de tinta dos próprios ingredientes, mas não tem fragrância adicionada, e ela colocou aqui também ácido hialurônico, aqui também tem cinco ingredientes derivados da centela asiática, então conforme vai passando o dia, ele tá protegendo a pele dos raios UV, e também tá colocando esses ingredientes calmantes aí na pele, pra ajudar quem tem a pele sensível, ele também vai ter a vitamina B5 e a glicerina, então ele é todo assim pensado pra quem tem pele sensível mesmo, sem fragrância, então se você tiver uma pele mais avermelhada, quiser uma coisa mais sequinha, e a sua pele é muito sensível, pode ser uma boa opção, ele é sequinho, ele tem ingredientes bons pra pele sensível, e ele dá essa uniformizada em quem tem a pele mais vermelha, eu só não gostei mesmo por causa disso, porque eu gosto de uma pele mais hidratada, então isso dele deixar sequinho me incomoda um pouco, eu também não gosto muito quando ele deixa cor, e ele deixa assim um pouco de corzinha, então também queria que ele fosse transparente, eu gosto mais, mas é a proposta dele, né, ser ton up, e também ele acumula um pouquinho nas minhas linhas dos olhos, sabe essas linhas que a gente tem em cima e embaixo do olho? Ele deixa um acumuladinho assim mais branquinho, uma linha branca, sabe? Então eu tenho que ficar passando a mão pra tirar essa linhazinha branca que ele acumula durante o dia, mas ele não ardeu meu olho, ele é fácil de passar, eu não compraria novamente porque eu não ligo muito de ser químico ou físico, lógico que se você tem aí alguma alergia, ou se o seu médico recomenda usar um 100% físico, daí você tem que seguir as recomendações, né, do seu médico, tem que usar o físico, mas eu não tenho problema com o físico ou o químico, eu uso o que mais me agradar aí no sensorial, pra espalhar durante a aplicação e pra usar durante o dia, então por isso que eu não recompraria ele, mas se você quer um 100% físico, pra dar essa correção de cor, que tem ingredientes pra pele sensível, eu acho que pode ser uma boa opção pra você. Agora, galera, falando dessa versão aqui, que é praticamente 100% química, tem só um filtro híbrida, que essa daqui eu adorei, muito, muito boa. Essa daqui, ela tem o nome de Moist, porque ela tem a proposta de ser super hidratante. Então aqui, gente, tem 8 tipos de ácido hialurônico, tem muito ácido hialurônico nesse protetor, também tem derivado de vitamina C, tem glicerina, tem ácido hialurônico, então são ingredientes incríveis, e ele tem a proposta de ser refrescante. E a empresa fala que mesmo se você não passar nada por baixo, não hidratante por baixo, só lavar o rosto e passar ele já vai ser ótimo, ele já vai deslizar, já vai hidratar a sua pele, já vai fazer ali um tratamento hidratante, né, com antioxidantes também. Então, se você quer um protetor, assim, super prático, sabe, que você acordou, lavar o rosto e passa ele pra sair, pra ir trabalhar, pra estudar, ele é excelente pra isso, e eu acho ele realmente, assim, super refrescante. Ele tem uma textura, assim, de gelzinho, e ele é o protetor mais fácil de espalhar que eu já usei na minha vida. porque você coloca ele e, assim, uma passada que você dá, ele já desliza em cima da pele, já espalha super bem. Ele tem zero whitecast em mim, né, ele deixou zero whitecast. Eu até tentei ver online, mas eu não vi pessoas de outro tom testando ele, então eu não sei. Às vezes, em algumas pessoas, pode deixar whitecast, mas eu acho difícil. A própria empresa fala no site dela que ele não deixa whitecast, e como ele é químico, geralmente os protetores químicos são realmente mais transparentes, então eu acho que não vai deixar whitecast em ninguém. Em mim, eu percebi zero whitecast, ele não ardeu meu olho. Esse aqui, ele tem fragrância adicionada, mas é uma fragrância bem fraquinha. Quando eu testei ele lá no Insta pela primeira vez, eu até falei que ele tinha um cheiro de protetor sandal, só que mais levinho, mas eu não sei por que eu achei isso, porque depois, todas as vezes que eu passei, eu não achei que ele tem cheiro de sandal ou de praia. Eu acho que ele tem, assim, o cheiro dos ingredientes, igual a versão física, ele tem o cheiro dos ingredientes, mas ele tem, assim, um perfuminho bem levinho, meio azedinho no meio, meio refrescante, sabe? Mas, assim, não incomoda em nada, só na hora que você passa que você se sente bem de leve, durante o dia não incomoda, e ele é super hidratante. Esse daqui, ele é mais sequinho, né? Mesmo a empresa colocando ácido hialurônico, colocando centela asiática, ele é mais sequinho, e esse daqui, ele é realmente mais hidratante. E aqui também tem o extrato de centela asiática que a empresa colocou nele, mas ele tem a proposta de ser mais hidratante, então a pele realmente fica com muito glow, com muito brilho. Em uma escala de secar, eu acho que ele seca menos que o da Beard of Joseon, mas ele seca mais que o da Cosrx de aloe. Já tem a resenha desses, todos esses protetores aqui no canal, então, dêem uma olhada, mas eu acho que ele fica no intermediário. Eu acho que ele deixa a pele mais molhadinha que o da Beard of Joseon. O da Beard of Joseon, eu acho que seca mais que ele. Mas, assim, delicioso. Amei esse daqui, um dos meus preferidos. Se ele continuar, assim, baratinho, porque ele tá na faixa de 60 e poucos reais, eu vou comprar de novo, porque ele é muito gostoso de usar no dia a dia, super prático. Ele hidrata, ele deixa um visto lindo, ele não ordeu o meu olho, não deixa white cast. É muito fácil de passar, assim, sabe? Só uma mão que você dá no rosto todo, ele já espalha super bem. Não tem choro forte que incomoda, não tem fragrância forte que incomoda. Os ingredientes são incríveis. Oito tipos de ácido hialurônico. Não achei que esfarelou. Então, assim, gente, nossa, eu realmente adorei essa versão aqui. Então, nesses lançamentos, tem meio que pra pessoas bem distintas, assim, né? Se você quer um protetor físico, com uma corzinha, né? Pra corrigir a vermelhidão do rosto, então esse daqui vai ter uma corzinha mais verde. Então, ele vai poder te agradar. Mas se você quiser, assim, um protetor químico, super fácil de espalhar, sem white cast, esse daqui vai te agradar mais. E aí, se você quiser mais sequinho, pega esse. E se você quiser um mais molhado, com acabamento bem hidratante, bem gostoso, pega esse daqui. Mas esses dois são os lançamentos da Innisfree. Os últimos lançamentos de protetores deles. Gostei muito de experimentar. Mesmo esse daqui não sendo tanto do meu gosto, foi bacana de experimentar pra trazer a resenha pra vocês. E esse daqui eu achava que eu ia gostar e realmente eu gostei bastante dele. Então, tem essas duas opções. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Tem tamanhos menores também, que daí talvez vão ser mais em conta. Vou deixar aqui. E também, né, pra experimentar. Às vezes vocês querem experimentar um tamanho menor, porque esse daqui é o tamanho normal dele, né? O full size de 50ml. Então, temos aí mais opções de protetores celulares pra gente testar. Coreanos da Innisfree. E como não vem escrito que eles são a prova d'água, eu imagino que eles sejam realmente, assim, protetores pra usar no uso diário. Porque lá na Ásia, geralmente, tem duas categorias. Tem o de uso diário e o a prova d'água. Que é pra esportes, pra praia. E esse daqui eu acho que são da categoria de uso diário, porque não vem escrito que são a prova d'água. Mas, assim, pra usar no dia a dia, super protege. Não tive problema. Não tive, assim, vermelhidão no rosto, queimou, nada disso. Só mesmo assim, se você for pra praia, ou se você for praticar aí um esporte ao ar livre, tem que reaplicar bastante. Ou até mesmo pegar um assim que tá escrito que seja a prova d'água, que daí vai ser mais bacana pra essas atividades. E daí, como não tá escrito que são a prova d'água, eu retiro eles com água no banho. Água e sabão. Não uso cleansing oil ou demaquilante especificamente pra tirar eles. Só se fosse a prova d'água. Então, no dia a dia é super prático de usar pra tirar, pra limpar o rosto. Gosto bastante. E os dois, galera, tem fator de proteção solar 50. E o PPD deles é 16 ou mais. Então, assim, é um PPD muito alto. Os dois têm alta proteção. Então, realmente, vai aí do gosto de vocês. Esse aqui é um mais sequinho ou um mais molhado. Mas, assim, de proteção solar, os dois têm a proteção altíssima. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um zainha. Se inscrevam no canal. E logo vai ter mais resenhas aí de produtos asiáticos, brasileiros, de todos os lugares. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho